Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá você não fica porque o país já era. Seja bem-vindo à maior comunidade gamer unida em prol de hardware e de promoções do Brasil. Eu aconselho você a entrar no nosso Discord porque lá pinta as promoções primeiro. Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, fique à vontade. Se gostou do vídeo, deixa o like pra ajudar. É isso aí, tamo junto. Bom pessoal, um outro produto aqui no tiozão agora, tá? Que é o cooler de Gamax 400, tá com 120mm por 133 no cartão, 116 à vista. Tiozão, tava 109 nos dias atrás aí, cara. Vamos melhorar esse negócio aí de Black Friday. Não tá ruim o preço não também, cara. R$7,00 é a diferença, né? Mas mesmo assim, tiozão, vamos voltar aqueles R$109,00 no mínimo. E na Black tem que rolar por R$100,00, né tiozão? Fica aí a recomendação pro tiozão. Bom, cara, esse cooler é o melhor custo-benefício do mercado disparado. Se você vai comprar o seu CPU no AliExpress, qualquer processador da Intel e da AMD ele serve. O pessoal fala que ele serve até pra zion. Eu não sei porque nas especificações dele não diz isso. Mas o povão tá falando que dá pra rolar no zion, tá? Aí você, eu não posso te garantir não. Mas o pessoal tá falando que sim. Esse é um cooler muito bom mesmo, cara. Tudo quanto é reviewer profissional, indica ele aí como custo-benefício. Então assim, ele aguenta até um i7, 10700, tá tranquilo pra ele. O Ryzen 7, 3700X ele aguenta bem. O 3800X ele segura bem. Entendeu? E é claro, é óbvio, é lógico, 3600, né? O novo 5600X aí ele aguenta bem. Entendeu? Ele é um cooler aí bem interessante aí. O 10400F ele aguenta bem, 10600. Ele é um excelente cooler, tá? Um excelente custo-benefício, vale a pena. Isso aqui, cara, como eu tô zoando aqui, não vai cair não, fi. Você pode comprar. Isso aqui se cair é 10 reais, não vai cair na Black Friday. Isso aqui já tá num preço também, cara, pô. Um cooler desse aqui, ele é até mais caro, tá? Ele geralmente é vendido na faixa de 140, vista, 160 a prazo. Tá tendo um preço legal, tá ruim não. Bom, outro produto aqui que é o Mouse Gamer Red Dragon Cobra. 10.000 DPI, 7 botões programáveis, né? É um Mouse Gamer, né? Pra aquele jogador mais competitivo. 152 reais no cartão, 132 à vista. É sim um bom preço. Porque geralmente o preço dele à vista é uns 150. Porém, ele teve aí, o pessoal tá até falando, por 109 reais e na Kabum, né? Um modelo até branco, né, cara? O pessoal tá falando isso aí. Pô, tiozão, vamos melhorar, cara. Esse é o pretão, né, cara? E foi o único produto, basicamente, que compensou naquela live do Bruno com o tiozão, né, cara? Eu acho que... Aí o tiozão virou pro Bruno e falou assim... O que que você selecionou aí? O que que você escolheu? Ele falou assim... Ah, eu peguei aquele, o Cobra. É, Bruno, pegou mal, hein, cara? Eu reparei isso, eu falei assim... Vou até achar baixo, mas o pessoal me contugou, né? Comenta isso aí, cara. Sei não, hein? Tiozão te deu a real, peraí. O que que você selecionou aí de promoção? Ah, eu fui lá, eu vou pegar o Cobra. Já fui primeiro lá na Cobra. Tô zoando, tô zoando, cara. Mas, assim, o preço do bichão não tá ruim, não. Não dá pra encarar, tá? Um outro produto aqui, cara, que é o mouse gamer da GameMax MG8. 6.400 DPI com RGB Black. Lógico que ele é bem inferior ao que ele cobra, né? Mas olha o preço do produto. 99 a prazo, 86 a vista. Eu acho que não vale a pena, porque a diferença aqui é de uns 40 reais. Mas se você tiver com um orçamento muito sufocante, saiba que é um mouse, pelo menos, interessante, né? Não é um mouse ruim, não, cara. Dá pra encarar o bichão. Outro produto aqui que eles tragam é esse teclado mecânico aqui da T-Dagger. Só que ele não tem teclado numérico. Ele não tem também RGB, tá? Bom, cara, ele tá saindo por 148 reais a vista, 175 reais a prazo. Tá um preço ok. Não vou dizer também que tá maravilhoso, não. E isso aqui é na Kabum, tá? Agora, esse sim, eu acho que compensa mais. A diferença ali, você viu, 60 reais. Esse aqui, mas é aquele negócio, né, cara? Assim, essa diferença, você quase pega aquele mouse com aquele teclado, entendeu? O lance. O cara que tá muito apertado pode ser uma boa. Agora, esse aqui seria top, né? Esse teclado mecânico aqui da Gamer, aqui da DAS, o Rapid Fire. Esse aqui é top. É 241 a prazo, 209 reais a vista. Eu não vou falar que é um preço maravilhoso, não, mas tá ok. Já tem um teclado numérico, aquele teclado já completão, né? Não é ruim, não. É um teclado aí interessante. Tá um bom custo-benefício pra você. Bom, pessoal. Um outro produto aqui que eu achei interessante falar com vocês, tá? Ele é vendido e entregue por MM Place. Submarino garante a sua compra e a entrega do produto. Bom, tava me trolando o Cook ali, o aviso de Cook. Eu pensei que era o Submarino que tava entregando, tá? Eu viajei aqui. Mas assim, cara, esse headset gamer aqui, o Oreo Rama, ele é P3 mais USB. Então, ele tem entrada P3 e tem adaptador pra P2. Então, assim, a qualidade de áudio quando o headset é P3 é um pouquinho melhor. O ideal é quando o headset é todo USB, tá? É aquele negócio, o preço do produto, 169. É um preço bem agressivo, né, cara? Eu acho, eu gostei, foi do preço do bichão. Aqui, ó. Você pode dividir em até 12 vezes sem juros. Então, 169 a prazo. Você sabe que nessas lojas aí, como a Kabum, a Terabyte e a companhia, você vai pagar ali, se fosse ali, uns 190, 200 reais a prazo. Aqui já tá 169 de 12 vezes. Esse headset é bom, Guiga? Aquele negócio. Eu pesquisei reviews dele por aí. Eu nunca usei esse produto, eu não conheço. Essa marca Warrior é uma marca gaming até famosa. É uma marca confiável, sim. Só que esse rama é o headset dos caras de entrada, né, cara? Mas também, cara, não tem como, né, a gente querer uma coisa assim, que estrelas, né, cara? Num headset de 170 reais, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Mas, assim, a qualidade de áudio dele é boa, cara. É ok. Eu vi um cara fazendo uma live com ele, eu gostei do som. Não é ruim, não. É aquele headset, principalmente pro cara aqui que só quer jogar. Ah, eu quero jogar um Battlefieldzinho, um Fortnite. Sensacional, cara. Agora, pra live, pra YouTube, aí é melhor se investir num produto um pouco melhor. Então, como headset gamer de entrada, eu vou te indicar esse aqui. Tá num preço sensacional em 12 vezes sem juros. Eu acho que dá pra confiar, pessoal. Agora, esse kit aqui também eu achei top demais. Top demais. É um kit combo da DAS, né? Tem um inscrito que falou comigo que tem esse produto. Falou assim que é ok, né? A qualidade do headset, né? É inferior àquilo que eu acabei de mostrar, lógico. Mas, assim, não é lixo, não. Dá pra você jogar uma partida ou outro, gamer e tal. Não é um headset ruim, não. Mas não é 5 estrelas, lógico. Pelo preço, né? Ó, 239, você pode dividir até 12 vezes sem juros, cara. Esse produto vem. Olha pra você ver. Ele vem aqui. O teclado. É um teclado bem basicão. Brasicamente, só tem um LED. Um teclado aqui. Sabe por que esse teclado bem simplesão mesmo? Bem basicão? Pois é, só vai ter o LED, né? Dá aquele tchan. Mas é um teclado bem ok. O mouse também é bem simplesão. Não tem função nenhuma, praticamente. O mouse aí ok, né? Óptico. Tem o mouse pad. Tem esse headset que ele é bem razoável. Então, assim, 239 reais. Compensa? Até 12 vezes sem juros. Cara, compensa, né? Você viu ali só um headset de entrada é 170 reais. Então, o cara que tá muito apertado. O cara que tá com a corda no pescoço pode ser uma saída, entendeu? Porque você compra tudo aqui por 240 até 12 vezes, né, cara? Então, assim, o preço dos produtos tá ok, né? O pessoal fala que esse headset aqui, assim, ele não é lixo de tudo, né? Dá pra você fazer uma partidazinha de Fortnite, de CS, de PUBG. Dá pra encarar o bichão, tá bom? Fica aí a recomendação como um produto de entrada pra você. Ó, um outro produto que o inscrito pediu pra eu falar sobre ele aqui na ChipArt. Esse PC Gamer aqui, cara, é 3200G com 8 gigas. 2.685 reais no boletão, 3.000 reais no cartão em 12 vezes. E aí, cara? Compensa ou não compensa? Eu tô observando aqui que a ChipArt tá de parabéns. Olha só pra você ver. Vou dar um salve aí pro Jonathan e para o André. Os caras são muito bacanas. Eu gosto deles. Eu sigo eles aí no YouTube e tal. Os caras fazem um trabalho legal. Não tem nada contra eles. Os caras, pelo menos, eles são bem autênticos, né, cara? Eu gosto disso. A pessoa é bem verdadeira mesmo. É um negócio dele. Eu gosto da postura dos dois. É... O que que acontece? A diferença aqui, cara, do cartão para vista aqui tá baixa. Se você pegar 3.087 para 2.685, tá uns 10%. Tá melhor que acabou em companhia, né? Tá melhor que essas lojas aí. Então, os caras estão de parabéns nesse sentido. A diferença tá mais justa do preço a prazo pro preço a vista. Não tá tão alta assim, tão elástica. Bom, esse PCzão deles aqui, ó, o 3200, ok. Tem uma ASUS A320MK, uma placa ok, né? Uma placa até interessante. Tem duas memórias de 2.666 a data. Legal, cara, legal. Dual de 8, tá vendo? É que os caras, pelo menos, estão vendendo o produto certo. Tem uma fonte da GameMax 400W, 80+, GP, mas tá de boa pra esse PCzão. É realmente um gabinete dele muito top, né? Tem uma fã aí atrás só. Não tem as duas aí, não. O André, o Bruno, vamos melhorar isso aí, cara. O Jonathan e o André, vamos melhorar isso aí, cara. Coloca as duas fãzinhas à frente aqui, cara, pra ficar show. E tem a garantia deles de 12 meses, né, cara? Agora, o que acontece? É um produto até com preço razoável. Eu diria com preço razoável. Você viu que 2.300 tem lá o 3350 lá, com dual de 16. Eu acho melhor do que esse produto, tá? Mas saiba que não tá ruim, não. Ruim não tá, não. E eu ainda recomendo o 3350G. Aí fica o critério seu pra você decidir, beleza? Agora, a ChipArt, por um outro lado, é uma empresa interessante também, e principalmente com suporte à garantia pro consumidor. Isso a gente tem que falar que a empresa, ela se esforça pra dar aquele suporte bacana, né, cara? Um outro produto aqui interessante, cara, que eu falei assim, vou falar dele. Essa placa de vídeo aqui, da PCI-S, RX 570 Dual Fan, 4GB. 1239 a prazo, 1077 a vista. Tiozão, vamos padronizar os 10%, tiozão. O dízimo, tiozão. O dízimo no preço do cartão. Cara, o que que acontece? Essa marca PCI-S, eu acho o nome zoado, né, PCI-S. Parece aqueles negócios de Paraguai, né, cara? Eu não gosto do nome, não tô falando mal da empresa. Eu acho que o nome, sei lá, cara, eu não curti muito, não. O dia tem um nome mais agressivo, Viper, Fênix, Fox, alguma coisa assim mais, sei lá, cara. O nome mais clean, né, cara? Sei lá, eu não tô falando mal da empresa, não. A empresa PCI-S é uma empresa brasileira. Acho que é de São Paulo, se eu não me engano, a empresa. É uma empresa muito séria, bichão. Tá aí lutando com seu lugar ao sol. Todos os nossos youtubers profissionais, expert em hardware já testaram essa placa. E principalmente o Lucas Peparaio hardware já falaram muito bem dela. A estrutura interna do chip da PCI-S é 5 estrelas. É uma placa que é feita pra durar. Inclusive esse modelo RX 570 e 580, o Lucas Peparaio já fez aí a avaliação dele dessa peça e avaliou como 5 estrelas. Ele inclusive falou que a estrutura interna é muito superior, há muita placa por aí. Então, eu assim, eu posso recomendar com vocês a empresa PCI-S é muito boa. A gente não tem nada a reclamar, tá vendo? Eles têm um processo de restriamento que pode chegar a ter 12 anos de vida útil. Então, assim, é uma empresa realmente séria. Eu acho... E PCI-S sempre foi mais caro. PCI-S sempre foi mais caro que as outras marcas. Porque ela tem realmente um produto mais bem acabado, entendeu? O produto mais diferenciado. 1.077, eu acho ainda caro, cara, pra 570. Porque a gente viu recentemente aí, por 1.100 reais, 1.100 e poucos reais, uma RX 5500 XT. Foi na Pichal. Bom, cara, a placa de vídeo nesse final de semana tá foda. Não tá tendo nada, a verdade é essa, entendeu? Essas lojas aí subiram tudo preço, tá tudo ruim, entendeu? Então, assim, aqui a gente fala real, a gente não fica de lero-lero, não. A gente acompanha os preços aí, a gente espera, né, Kabum, né, terabyte, né, Pichal? Que a gente tenha realmente coisa boa na Black Friday, né, cara? No mínimo, um pouquinho abaixo das promoções rotineiras. Essa 5700 XT EVO aqui, ela é triple fan, com 3 anos de garantia na ASUS. Se você se cadastrando na ASUS, eu acho que é um modelo interessante para a 5700 XT. 2.849, é um preço ok. Vai cair? Esses modelos assim, melhorzinhos, de marcas melhores, não vão cair tanto, né? Pode aparecer 5700 XT por 2.400, pode. 2.400, 2.300 é mais difícil, 2.400 é mais possível. Mas os modelos mais ok, né, os modelos assim, de marcas que, né, não são assim 5 estrelas, né, cara? Pode aparecer. Agora, se você quer um produto mais refinado, esse preço aqui é ok, já dá para pensar em comprar, tá? Você tem que estudar bem, talvez caia um pouquinho, talvez. Mas eu acho difícil, onde é que está vendendo, tá vendo? Porque esses modelos assim, de marcas melhores, é foda, né, cara? E temos também aqui, ó, a mesma 5700 XT de outro fabricante, que é da Gigabyte, por 2.754. Diferença de 100 reais, aproximadamente, tá vendo? Tá vendendo até mais. Esse preço aqui é mais agressivo, mas essa placa aqui vai cair para uns 2.500, tá? Eu acho que vale a pena você esperar, apesar dela estar vendendo bem, eu acho que ela caiu mais um pouquinho. 2.600, 2.500, pode ser que pinte algum modelo de 5700 XT a 2.400, e a gente vai acompanhar de perto para você. E olha só o que eu peguei aí, a gente veio só na Kabum-Bum-Bum, a memória de 8 GB, 3.200 MHz, CL16, subiu de preço, cara, que sacanagem, sacanagem. Porra, Kabum, e não, cara, estava 2.59, 2.69, ou vou falar a real, cara, uma semana atrás estava 2.49, você subiu para 2.59, Eu passei um paninho, né, fingi de bobo aqui, agora 2.69, nananina, não, não compra não, pessoal. Isso aí é sacanagem, cara, a loja está subindo o preço, o dólar caiu, você sobe o preço, cara, aí não, cara. Não, não tem como a gente aceitar isso não, irmão, aí também já é demais, é sacanagem isso, cara. Então assim, a empresa Tinha que rever isso aí, o dólar abaixando Você vai subir o preço dos produtos Sacanagem, né, cara Ó, o dualzinho aí De 16 dessa memória aí, cara Tá 529 à vista 623 no cartãozão Tá caro Continua caro, porque tava 610 ontem, tá? Ontem Tô falando ontem, 610 no cartão E 520 Tava dando 519 à vista Porque tava 259 à memória Então não compra, cara, não tá num preço bom E que a gente joga real mesmo Aqui a gente, entendeu? Aqui é preto no branco nesse canal Ó, só uma passada rápida pra você Aí, cara, o Ryzen 5 1600 Tá no AliExpress Já tá 531 com frete gratuito Já deu uma quedinha Na RE Store, já deu uma melhorada Legal, o Ryzen 5 2600 676 Tá, com fretão gratuito Deu uma quedinha também Esse aqui na CPU Top Store Ryzen 7 1700 Esse é o Pro Então esse não faz overclock Ele é bloqueado pra overclock Pessoal, se não me engano Também ele é limitado Com relação à memória Acho que só ativa XMP, se não me engano 627 reais Com 10 reais de frete Tá caindo no preço Ryzen 5 3500X 742 reais Com frete gratuito Caramba, cara Esse aqui me tisou, cara O bichão tá num preço bom, né, cara Ó, você quer que eu jogue a real? Eu vou te mostrar a última aqui Pra eu jogar a real Ó, Ryzen 5 3600 Tá, 1082 reais No cartão Com fretão Vai sair por 1100 reais Ainda tem 87 processadores disponíveis Bom, Ryzen 7 3700X Tá, por 1552 reais Com fretão 1573 reais Saiu na nossa urgência Que são apenas 10 CPUs Tá acabando agora, pessoal Esse aqui De todos esses CPUs Que eu mostrei É o único que compensa Comprar agora Ué, você tá louco, cara? Sim Por quê? Porque o dólar tá caindo Esse aqui Pode ser que ele acabe Nesse final de semana Então faz sentido Você comprar É o bichão Entendeu? Porque esse preço É um preço bom A gente sabe que Ryzen 7 3700 É um CPU muito bom Esse aqui É o X Desbloqueado pra overclock Desbloqueado pra memória O processador tá limpo Tá tranquilo Vários inscritos aí Conseguiram pegar Muita gente pegando Tem brasileiro comprando Dando certo Chegando com duas semanas Então dá pra indicar Entendeu? Eu não estou aqui Sendo louco, não Eu já falei no vídeo Da urgência E vou repetir CPU usado Dá pra comprar Principalmente CPU Usado há pouco tempo Esse CPU deve ter um ano Estourando aí Um ano e meio Que ele foi lançado Então um CPU Entre aspas Entre aspas Um CPU recente Não é um CPU velho De 5, 6 anos atrás Não Um CPU entre aspas Recente Eu acredito que vai dar bom CPU dificilmente Dá problema CPU assim Quando ele tem que ferrar Ele ferra de uma vez só Pelo menos a experiência Que eu tenho E eu não conheço Ninguém que comprou CPU usado no ar E que deu ruim Todos os nossos inscritos Aí, cara Compraram Deu bom Pessoal que comprou É inscrito no canal Você comprou no ar E seu CPU deu bom Coloca nos comentários Se o pessoal fragar Entendeu? Porque O pessoal tem uma noção Porque no Brasil, cara Você não vai conseguir Comprar um 3, 700X Parcelado no cartão Por 1.500 conto não Nem usado Ah, mas esse CPU usado Tá falando de urgência Eu tô repetindo No Brasil Nós estamos no Brasil Esse CPU tá quase 3 mil reais Novo parcelado É o dobro do preço E aí, você vai encarar Aquele negócio Em termos de custo-benefício Vale a pena Eu compro esse Eu compro 5,600 Cara, o 5,600 Olha o preço do bichão Na Kabum 2.380 reais 2.800 reais No cartãozão Caramba, cara Fora sim Só tá funcionando Hoje na B550, né B450 e X470 É só em janeiro Então Aí eu te pergunto Vale a pena, cara Entendeu? Você pagar Quase mil reais a mais Comparando o preço à vista Com relação Que ele doale Dá 880 reais a mais É um 3.500X Ou um 2.700 a mais Você pegar o bichão Tá muito salgado, cara É 2.400 reais Os caras tão multiplicando Por 8 o valor desse CPU Em dólar Ele é 300 dólares Tá 2.400 Entendeu? Então assim Tá sendo multiplicado Por 8 8 vezes 3 24 Então assim Tá muito caro Muito caro Lançamento Lançamento no Brasil Sempre foi roubado A gente sempre foi explorado Não tô falando Que a Kabum tá roubando Não, tô falando Num geral Que lançamento no Brasil Essa questão de ser roubado Que sempre teve um preço Mais salgado Então não tô acusando Empresa nenhuma aqui não Entendeu? O lançamento sempre foi difícil No Brasil A gente sabe disso A gente sofre nesse país Então assim Vai cair de preço? Vai Mas vai demorar Você acha que vai cair de preço Na Black Friday? Não, cara Não vai cair de preço Na Black Friday Tem cara aí Que tava sonhando com ele Caindo por 1.800 reais Na Black Friday Eu não quero te frustrar não, irmão Tomara, cara Que esse cara aqui Passa vergonha Faça um vídeo Pedindo desculpa Mas eu acho que Não vai cair Porque é um CPU novo Tem poucas unidades no Brasil Todo mundo quer O mundo inteiro Tá bombando o CPU Infelizmente a gente que é assaltado Se o dólar tivesse a 3 reais Se tivesse a metade do que tá o dólar hoje Ele poderia ter chegado aqui A que preço? 3 reais Os caras tão multiplicando aí Por 8 Os caras iam multiplicar por 4 1.200 reais Imagina esse CPU no Brasil Lançamento 1.200 Que estouro Que não ia ser Porque nos Estados Unidos Na Europa Tá sendo isso O CPU lá Para os caras Para a gringa Tá num preço maravilhoso Então o pessoal Tá comprando a rodo Agora no Brasil Tá aí o pressão do bichão Vai cair? Não vai Ah, vai chegar no Ali Vai ser vendido No preço aquele 3.700X Vai demorar Porque o Ali CPU novo Você não acha fácil Para comprar no Ali Geralmente o Ali é usado Entendeu? O Ali é usado Então daqui a 6 meses Pode ser Daqui a 3, 4 meses Pode ser que ele pinte no Ali Não sei que preço Pode ser que ele chegue lá Para o 1.800 Pode ser Daqui a 3, 4, 5 meses Agora hoje Não Hoje não Entendeu? Então você tem que avaliar Todos esses pormenores Compensa Você que vai me dizer Isso compensa Eu acho hoje Que o 3.700X É em termos de custo-benefício Tá sendo o melhor Por quê? 1.570 reais De 6 vezes Sabe o que vai acontecer? Na Black Friday Você vai pegar o O Ryzen 5 3.600 No Brasil Por esse preço Com cartão O Ryzen 5 3.600 Ele deve pintar na Black Entre 1.200 e 1.300 Eu sonharia com ele A mil reais Não vai acontecer 1.100 Eu tô achando muito difícil Tá achando mais certo 1.200 Então o 3.600 Vai aparecer por 1.200 1.400 e tantos reais No cartão É aquele preço Daquele 3.700 Ah, ele é novo Tem garantia Tudo bem Você tem razão Só que é um 3.600 O outro é o 3.700 O 3.700 Ele empurra mais frames Né? E É... Pra youtuber A cara que vai fazer stream Ele é muito melhor Né? Ter os 8 núcleos E6 threats Pra streaming Faz a diferença Então assim Na minha opinião O 3.700 do Ali Eu acho que ainda tá rolando Ainda tá valendo a pena É a minha opinião Tá bom? É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Tá? Deus abençoe grandiosamente A sua vida O seu dia Tamo junto Até a próxima Tchau